Para os estudantes de ciências de computadores da Universidade do Porto, Portugal, um abraço por trás, menor que três. Estamos juntos, viu? Cara, estamos juntos. Aquele primeiro mapa, ele deixou a gente sonhar, cara. Cinco meses de sub, mas te acompanho desde a época em que você não zicava. Estamos juntos, muito obrigado. E como é isso? Sou o LDL-C Complexity. Salve, Carlos. Salve. Dois meses te dando, mas desde 2020 aqui. Muito obrigado pelos bons momentos juntos. Estamos juntos. Mas agora eu preciso estudar. É, tem que estudar, cara. Sem estudo, sem vitória, né? Manda um salve para Belo Jardim, Pernambuco. É quem? Pernambuco é nóis. Salve, Belo Jardim em Pernambuco. O som dessa espinha aqui, ele é um pouco mais baixo. A Complexity Vend, Config Rush, Blaine F, Poison EJKS. Saudades quando ele me empurrava essa call na fancam, né, velho? Hoje ele está empurrando aqui em casa, né? E a LDL-C vem de Lambert, Maca, Kels, Sixer e Rad. Eu acho que Complexity é Brasil, né, velho? É bem mais Brasil que a LDL-C. Mas esse time da LDL-C é um time aí para a gente às vezes ficar de olho, né, velho? Salve, Galgal. Como está conseguindo manter BP uma semana e logo DPS o lima-liminha. É duro, velho. 3, X, abalo. É abalante, mas a gente trabalha para isso, né, velho? A gente trabalha para isso. Normalmente... A gente trabalha normalmente para poder comprar comida, não é isso? Então, cara... Fala, Gordola. Fala, Magrola. Tá. Liminha, tá bem? Tá. Manda salve para a galera da Joy Space. Tamo junto. Salve, Joy Space. Estamos junto. Turíssimo, mãe. O Gal. Oi. Oi. Sou todinho. Acordei só para assistir o segundo mapa quando estava 8x2. Sou Azica, Gal. Um. 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 CS brasileiro Badaras. O. O. É Gal? É Galzão? Oi. Manda salve para a Joy Sports. Salve, Choco. Choco Esportes, né? Ai, faz meme e leva banho e dá risada. Bom dia para todos nós. Tamo junto. Mais um mês coladinho com você. Tamo junto. Então, salve para a Limeira, Piracicaba, Araras, menos para Rio Claro. Salve, Limeira, Piracicaba, Araras, Rio Claro não. Né? Rio Claro aí. Há pedidos não. Gal? Oi. Gal? Oi. Assina aqui, por favor. Cara, cara. Uma rubrica. Não, o assinador de gordo. Agora com vocês são sete, o que você conta com seis? Isso sou eu mesmo. O contador de gordo. Que contador, cara? 2x0 para o qual até o momento aí, né? Agora vem aí o round, né? Você é uma inspiração. Agora a gente vai descobrir. Obrigado. Tamo junto. Manda salve para Goiás. Salve, Goiás. Tá com saudade. Cara, é duro. A gente abrir as mensagens logo no meio dia pode ser um pouco duro, né? Mas vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver aí no que vai dar, velho. Um pouquinho duro, mas vambora, né? Cara. Armado do time da LVLC, um time raiz das antigas. Gal, acho que o problema não é os times brasileiros. Acho que os outros times que não têm um torcedor como você. Pode ser. Como você também, né? Já pode parar de pagar a pensão. E como o chat, velho. Porque todo mundo aqui é torcedor, não é? Então, como você e como o chat todo. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para os guris do 6 de Mafra. Salve. Os guris do 6 de Mafra. Tamo junto. Tamo junto, cara. Né? Estamos juntos. Olá. 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 Salve. Segurou bem o call, hein? Se pá, acabou, velho. Ó, câmera tremida. Câmera tremida. Jurasca no seu app. Com direito a jogarmos o Liminha na piscina. G. 3. Cara, por que vocês querem? Tamo junto. Que vontade que vocês têm essa de avacalhar o Little Lima, né? Por que vocês têm? Você vê como o ser humano é cruel. Né? Salve. Vocês têm uma vontade, velho, de avacalhar o Liminha, cara. Eu nem sei por quê, velho. O que o Liminha te fez? Bom dia. Bom dia. Bom dia, MP9 tá forte. Eu tenho um novo tamo de férias em Porto Alegre. Manda salve que hoje tá calor aqui. Salve! Sete meses. Porra. Salve, Gal Gal. Quinze meses. Traz a G3X de novo com uma line de 7 e um equipe técnico. Talvez não seremos campeões, mas seremos felizes. 4 a 0, eu vou fechar essa voz fortíssima. Salve, Gal. Gal, mas se fosse Mibra versus Theon, os dois seriam eliminados. Que palhaçandinha. Cara. Olha. Salve, Gal. Salve. Salve, Vitinho. Porra. Nossa, será que zicou, cara? Será que uma foto minha no seu celular matou ele? F total. Nossa, essa é nova, cara. Cara, ó. Essas imagens, essas câmeras, essa produção da String A tá bonita, hein? Salve, Gal. Amanhã. Como psicóloga do esporte, acredito que uma preparação psicológica faz diferença nesses momentos de concentração, atenção e tomada de decisão. Faz. Manda um salve, Lontras. Salve. Salve, Lontras, Santa Catarina. Eu acredito muito na psicologia esportiva também, velho. Acredito muito. Salve, Gal. FCP aqui. Gal, tô entendendo nada do Major. Que time BR sobrou? E qual o próximo jogo dos Brazucas? Cara, é... Então, esse era o play-in, né? A pré-libertadores, né? Sobrou os que já tinha garantido. Olha o Maka aí, né? Olha o Maka aí. Sobrou os time que já tava garantido, que no caso é só a Fúria mesmo, né? E a Liquid do Professor. É... Já tem, já... É óbvio, né? Cara, aqui eu vou fechar as apósito porque acabou, né? Se dubliar, eu já fecho e pago. É aquilo que eu falo. Todo ano, todo ano, o esporte, o curioso caso de algo que consegue ser novo todo ano há 50 anos, né? Porque o esporte eletrônico, ele começou lá na década de 80, né? Com os campeonatos de Atari, Space Invaders e por aí vai, né? Aí, lá já era uma novidade. Saía em tudo que é noticiário e olha a novidade. Hoje é a mesma coisa, velho. Ó, né? Olha a novidade aí. Campeonato de jogo online, né? O... O... Pioneiro e na psicologia esportiva dos times, né? De esporte eletrônico. Cara, em 2003, quando a gente teve o patrocínio da Intel, a Intel, ela providenciou pro G3X um psicólogo que ele também era psicólogo de times de vôlei consagrados, né? Eu não lembro se ele chegou a ser psicólogo da seleção brasileira de vôlei feminina, mas ele era um psicólogo god, velho. E ele deu um help da hora pra gente, velho. Chamava Alberto... Chamava não, né? Chama, né? Alberto Negrão, psicólogo. Em 2003, tá ligado, velho? Em 2003, o cara já fazia psicologia pra time de esporte eletrônico que competia a nível nacional e mundial. E fazia muita diferença, tá ligado, velho? Muita diferença mesmo. E hoje, você vê, cara, que é 20 anos depois quase, e tem time que não quer ter, velho. Porra, um bagulho que há 20 anos atrás já tinha, velho. Né? Qual 5LDLC0, velho? Salve, Gal. Salve. Obrigado pelos bons momentos. Tamo junto. Salve para Santa Cruz do Piauí. Salve Santa Cruz do Piauí. Salve para Santa Cruz do Piauí. Você viu que o Luiz Fabiano vai estar no foot? Então, cara... E tem gente que fala que o Fabuloso não é zica. Cara... Sabe o que ele tem em comum com o C? S? É igual o taco. Só um matador de galinhas, terror do Cortinas. Cara, então, a gente falou ontem, né? Ontem à tarde, isso, do Luiz Fabiano, né? Gote, cara, tá ídolo, velho. 16 meses acompanhando essa sua lata judiada pelo tempo, como tu lhe minha ai. Tá alimentando o garoto direito? Tá, sim, sim. Triste KKKK, que abalo. Sim, que abalo, cara. Salve, Gal. Salve. 14 meses. Obrigado pelos 14 meses, velho. Mano, é duro, velho. Sabe qual é o problema? Salve, Gal. Salve. Manda um salve para todos os gordos. Salve para todos os gordos. Ontem eu não refleti. Quem é gordo aí? Não é isso que eu refleti, não, né? 6x0, o jogo aqui já acabou. Ou não, né? Ou não, ou sim, ou não, ou sim. Ou sim, olha o Poison. O que eu refleti é o seguinte, velho. O problema, o problema... Fala comigo. O problema é o Luiz Fabiano. Calma. Calma, Sixer. Quase, hein, velho. Quase. O problema não é o Luiz Fabiano, cara. O problema é o Fer. Também não é, cara. O problema é que o Brasil, ele é regado. Há muito jogador bom, tá ligado, velho? Aí, você não tem o que fazer, velho. O Luiz Fabiano, se ele fosse de qualquer país da Europa, ele seria ídalo, né? Porque você vê lá, ah, Van Nister, foda-se. Aí você vê lá um monte de carta, ídalo, que tem três de perna ruim e de drible tem três de drible também, tá ligado? Aí você fala, cara, você vê uns malucos em inglês, uns caras que eu não consigo imaginar, que eu olho e falo assim, meu, você tá de brincadeira. Mas é o que tá tendo lá naqueles países, né? Inclusive no país inventor do futebol. Você olha umas cartas ídalo, que você fica abalado. Agora, o Brasil, o Brasil é regado a bons jogadores. Aí, o Luiz Fabiano, ele é um excelente jogador. Mas, porra, o Juninho Pernambucano não foi? De repente um neto, será que um craque neto não vale? Saca, você abre pra uma discussão, que aí você tá falando de um determinado, né, uma determinada patente. De repente, cabe um Marcelinho Carioca no ídalo do FIFA, tá ligado? Ah, mas porra, porra, reflita a situação. O problema é que o Brasileirinho quer ver isso daí. Eu não sei. O Brasileirinho quer ver é o quê? O Brasileirinho quer ver é o Galinho Zico lá. O Brasileirinho quer ver um Adriano Imperador segurando duas AK na carta. O Brasileirinho quer ver, porra, velho. O Brasileirinho quer ver o Romário, caralho. Então, esse que é o problema. Depois que o FIFA der tudo isso que nós quer, aí ele coloca quem ele quiser. Saca, velho? Porque o problema é meio esse, não é? O problema da carta é esse. Que você olha e você fala assim, porra, Tem tanta gente aí pra colocar e não colocou, né? Então, este que eu acho que é a única crítica aí que eu tenho a fazer. Mas, o Luiz Fabiano, velho, o bicho jogou muita bola. Inclusive, a carta dele vai ser melhor que muita carta de muitos outros aí atacantes, velho. Mas, é, é um pouco, fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Porra! Será, será que não cabe um Paulo Nunes? O palmeirense, velho? Porra, velho, né? De repente, a carta Moments dele, ele tá de máscara de porquinho e o caralho, né? Não é? Porra, eu tô falando, cara, eu tô falando. Vai ter gente que vai querer o Jardel, né? Vai ter gente que vai querer o Dinei. Imagina o Dinei com aquele corte lá, ele tingiu, não foi? Aquele do título, o Dinei, que ele meio brigou com a bandeirinha, lembra? Tava claramente, né, velho? Nossa, aquele lá. Um Viola, um Viola não vale? Um Viola. Porra, velho. O Rivaldo já tem, cara. Você tá pedindo a carta do Rivaldo, já tem lá, cara. Um Capetinha, né? Um Capetinha, né? Um Tupanzinho. Aí. Cara, sem maldade, sem maldade, você quer agode? Você quer agode? Alô, alô, ONU, alô, ONU. Não sei se alguém já teve a ideia, mas se tiver, eu nunca mais jogo outro jogo. Se for o FIFA, é o FIFA. Se for o Pro Evolution Soccer, é o Pro Evolution. Se for o International Superstar Soccer 98, é o International Superstar Soccer 98. Se algum jogo simulador de futebol criar uma versão com todos os ídolos BR. Se for o Brasil, é o Brasil. Você mesmo faz. Mas eu não quero fazer, cara. Eu quero que alguém faça. O Bombapet tem todos? Mas é pirata. Eu não posso jogar na live, velho. Cara, é que nem você não quer assistir alguma coisa do Footmax? Aí vamos ver o que tá passando no Footmax? A gente assiste aqui, cara. Eu acho que não pode, velho. Não pode, velho. O Bombapet não é pirata, não? 100% atualizado? É mod? Cara, depois eu vou ter que analisar isso com os advogados, velho. Depois, depois a gente vai ter que analisar isso com os advogados, velho. É rara. Confia no chat. Cara, confia no chat. Oito call, um LDL-C. Mano, sem maldade. Toda a menção honrosa e honorária. Calma aí, 3x3. Olha aí a LDL-C voltando. O logo dos caras é um ratão dentro de um escudo, né? É um ratão cheirando um escudo. Vocês perceberam? É um ratão cheirando um escudo ali, o LDL-C. Eu gostei. Eu gostaria, com toda a menção honorária e honrosa, ao Bombapet. Mas imagina se fosse um rolê oficialzinho, tá ligado, velho? Um rolê oficial. Um rolê que você tivesse um simulador, como se fosse o FIFA, mas só com um rolê BR. Você escolher o... Pô, eu quero jogar com... Pô, eu quero jogar com o time... Melhor time de todo... Com all-star time do clube tal. Sabe? Eu quero jogar com o Framengo de 83 aqui. Que nem é o NBA 2K. Sabe? Que você pode escolher os times. É tipo um brasileirão. O cara fazer só um brasileirão, só carta do Brasil, com todos os jogadores que já jogaram no Brasil. Isso seria muito bom, cara. Seria muito bom. Dá pra fazer um FIFA só disso, velho. Eu não ia querer jogar mais nada, velho. Imagina. Imagina. Tem mod no FIFA disso. Mano, mas porra, imagina tu abrir a carta, cara. Imagina tu abrir a carta, e aí de repente, pimba, tu tirou o quê, mano? Tu tirou o Vampeta, velho. E ele veio grandão, velho. Cara, Vampeta Moments. O bicho tá com a foto dando cambalhota, velho. Cambalhota no Planalto, velho. É a foto do bicho dando uma cambalhota no Planalto. Cara, você não compraria esse jogo, velho? Eu compraria, velho. Gal? Oi? Gal? É amigo? É amigão? Salve, Gal. 16 meses de sub, 777 meses que te admiro. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Porra, tem um Denner, né? F. Bom dia, gordula. Bom dia. 5 meses, te amo. Você está achando meme, cara. Você está achando meme. Mas imagina a Gude pro Botafoguense, cara. Imagina a Gude pro Botafoguense, que o cara não consegue escalar o clube dele há 30 anos. E ele poder falar, cara, eu vou jogar o jogo aqui e eu vou escolher aquele Botafogo que representou a Celesta Brasileira. Lá em 1940, tá ligado? Porra, não ia ser God demais, velho? Um júnior baiano do tamanho do Varane. Salve, Gal. Nossa, cara. 5 meses aqui. Nossa, olha. É que eu não sei programar, velho. Se eu soubesse programar, se eu soubesse programar, eu já estava fazendo esse jogo, velho. É, amigo. Olha. É cabeção. Ó, Gal. Gal. Já foi no cartório passar o Li? Mi? Pro seu nome, né? Pro seu nome. Pro seu, né? Pode mais. Olha. G3. Liminhal. 8. Call. 3. LD. LC, velho. Olha. Ah, não me faz chorar, né, velho? Cara. É com esse CS que você tem certeza que o Brasil ganha um major em dois anos? Não. Ficou louco, né? Louquinho. Não é louco. Não, cara. Você, você tá pegando os times que tá jogando play-in, cara. Você tá pegando os times que tá jogando play-in, velho. Mas o Brasil aí tá com os timinhos, porra, velho, né? Não precisa ser um maníaco pra saber que a FURIA tá um passito a mais, né, velho? A FURIA tá um passito a mais, velho. A FURIA, inclusive, eu tenho, né, plenas convicções que vai ganhar esse campeonato, velho. Olha o Maca aí. 4X2, a LDLC, devagarinho, devagarinho, ela vem, né, rolando. Vocês pegaram a época que o jogo da FIFA, eles tinham um jogo temático? Vocês pegaram essa época? Que os caras falavam assim, por exemplo, tinha o FIFA 98, mas tinha o FIFA 98 da Copa, né? Que eram dois jogos diferentes. Um era a FIFA, o outro era o FIFA também, mas era da Copa. Aí tinha, era o FIFA Copa do Mundo, né? Cara, usando isso como base, não existia um mundo que os caras lançavam um FIFA brasileirão, tá ligado, velho? FIFA brasileirão, ou FIFA Brasil. Que aí, velho, os caras faziam o mesmo rolê, só que só com o rolê BR, cara. Ia ser muito god, velho. Ia ser muito. Não, não é o PES, não, velho. Não é o PES, não, cara. Cara, você tá falando que é o PES, mas é meio torto, velho. Os bonecos do PES, sem maldade, velho. Eu vejo umas imagens, é meio tortinho, não é? De leve. Parece que na tecnologia nova vai melhorar, velho. Os jogadores são meio machucados, velho. Oito, qual o quatro LDLC, velho? Gal, 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 gal. Bom, avisa pro Luminha sair da cama da afirmeia. Ela é a visita. Ela que tem que dormir na casinha do cachorro. G, três, X, mano, salve. Imagina, salve, imagina o modo... Eu tô brisando aqui, velho. Imagina o modo carreira. Leve o seu time da Copa Kaiser para a glória, velho. Tu monta um time de várzea e sobe até a primeira divisão do campeonato brasileiro. Imagina este rolê, cara. Imagina que jornada épica, cara. Eu não tô viajando nada, velho. Imagina essa jornada épica, velho. Gal, gal, mais um mês aqui com você. Te amo, Gordolamino. Te amo, viu? Muito obrigado. Tamo junto. Salve, gal. Força pra nós que vamos fazer o curso semana que vem. Muita força aí. Tamo junto, viu? Olha aí, ó. A imagem aí, ó. Era a imagem do treinador. Estamos usando o treinador. É experiente, hein? Já tá pra nascer. Treinador experiente. Onze meses, dá pra nascer, ó. Cara, God uniforme. God ratão cheirando o escudo ali. O ratão, ó. É amigão. É amigão. Você pode mandar a salve pro Fabinho Tentudinho de Ribeirão Preto e falar pra ele que a fase ruim vai passar. E também fala pra ela que Franca é maior que Ribeirão Preto. Salve, Franca. Salve, Fabinho. Tio Tadinho de Ribeirão. Franca maior que Ribeirão. A fase ruim vai passar, velho. O Gal, Gal, manda salve pro Crisão e pro Dinho X. Salve, Crisão. Salve, Dinho X. BH é quem? BH é nós. Cara, temos aqui, ó. Na Caules TV. Quem puder também fortalecer, ó. O ano é 2021 e continuamos apanhando da Alemanha. Bom dia pra quem, Gal. Bom dia pro Alemãozinho, né? Ó, Renekades vs OJ valendo vaga. Começou agora também, ó. Você me viciou no Fifinha. E agora o abandonou? Porque parou de jogar Fifinha? G, 3, X... Porque tava me consumindo, né, velho? Tava ficando uma pessoa mais amargurada, cara. E eu já posso sentir os benefícios aí, né? Já posso sentir os benefícios da... Né? Da... 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 Cara, né? Olha... Salve, Gal. Salve! Bom dia. Bom dia. Que o dia de hoje seja incrível. Deus abençoe você e a Lety. Tamo junto. Continua sendo essa pessoa incrível que nos motiva a cada dia. Tamo junto. G, 3, X... Se falou, o X é lindo. Muito obrigado. X? Olha... E aí, Gal, beleza? Como tu lhe minhai? Faz muita bagunça. Come muito. Cara, ele é bom, torcinho. Ele é bonzinho, velho. Soltando pelo. Tô pensando em comprar um pra mim. Olha... 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 Salve, Gal. Salve! Poderia me explicar. P.E.C. está 48 a 80 e ainda não acabou? Cara, como assim? Não, tá 8 a 5, cara. 8 a 5. F. Gal, Bruna. Minha última MSG foi deixada. Tá atrasado. Então não sei se você consegue achar. Agora... Agora... Cara, pode ser que é... Nossa, agora, velho. Nossa, né? Salve, Gal Gal. Salve! Manda salve pra Pernambuco. Salve Pernambuco aí. Salve quem é de Pernambuco aí. Salve Pernambuco. Salve, Gal. Salve. Manda um abraço pra Aracaju. Sergipe. Salve, Aracaju. Quem é de Aracaju, Sergipe? Estamos juntos, velho. Aqui, de repente, é 8 a 6, velho. O jogo que acabou, né? O jogo que acabou... Acabou de começar de novo. Né? Salve, Gal. Salve. Na paz. Só eu acho o Lambert da LDL ser igual ao Nescapos uns meses comendo igual ao Liminha. 9, 99, 999. É? Salve, Gal. Salve. Saudade dos tempos antes do Corona. Bora pro Mac. Pra petiçaria. Sabe quem sou eu? O amigo gordo do gordo. Aqui é o último round do primeiro tempo. Né? Último round do primeiro tempo. Um jogo, velho. Um jogo que começou um espanco pro time do call. E agora, de repente, um jogo claramente agradável aos olhos de quem gosta de um jogo equilibrado, velho. Porque o time aí já deu pra ver ali pelo uniforme, né? Às vezes você vê pelo uniforme que o time não é bagunça. Manda forças pra minha amiga Alana Ruades. Que mudou de profissão e tá sofrendo muito. Salve, cara. Mudanças de profissões é normal. Salve Alana Ruades. Mudanças de profissão é normal, cara. Né? Daqui a pouco se adapta. Obrigado por mais um mês. Estamos juntos. E vambora. Te amo, Gal. Hum, ó. Ó, 3x4. Te amo, viu? 3x4. C4 plantada. 20 segundos. Vai ter aí, ó. A chance de colar ainda mais. Não plantou ainda. Agora plantou. E você vê, ó. Bomb planted a site, né? Ó, mostra até qual bomb que foi plantado, ó. Tá lá, ó. Tá vendo, mano? Verdade. Eu era o psicólogo. Não. Salve Gal. Cara, LDLC voltou. Olha. Obrigado pelos 14 meses. Bom dia, Gal. Manda um salve pra Friburgo SC. Salve Friburgos SC. Ó o config. Ele ainda voltou pro round. Que isso, config? MT, hein? Tá afiado. Obrigado, 8x7. Temos um jogo. Salve Gal. Salve. Só admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Satisfação acompanhar você. Tamo junto. TMJ. Tamo junto. Cara, temos um jogo, hein? Gal. Oi. Gal. Oi. Oi, Epifoque. Oi, Epifoque. Desempregado há dois anos e não estava acreditando que ia ter um emprego. Semana passada sonhei com você falando para acreditar no impossível. Sábado fui levar a carteira para assinar. Acredite no impossível G3X. Minor que 3 TMJ. Tamo junto. Tô. Tô. Vasco. Vasco. Cara, imagina um timinho do Vasco raiz, né? Com Romário, com porra, velho. Um Juninho Pernambucano, né? Cara, imagina um... Quem mais? Pô, tinha um zagueirão lá. O Edmundo. Tinha um... O Odivan era do Vasco, não era? Nossa, velho. Vasco de 98, né? Nossa, velho. Cara, esse Vasco aí... Imagina tu tirar um Roberto Dinamite, Ídalo. Sim, Alexandre. Aqui é o seu gerente. Não sei como não fizeram isso, velho. Nas últimas duas semanas percebi um grande aumento com a alimentação no seu cartão. Por favor, aconselho a acessar o seu aplicativo e bloquear o mesmo. K. F. Olha. Gal, você não tem medo desse tal de matador de gordos? Não, é caçador, né? Já virou matador. O caçador já virou matador. Se bem que o caçador, ele é matador também, né? Olha. Caramba, velho. Salve, tem a caça esportiva. 3, X, a caça esportiva é X. A Duda, um salve. É caça e solta, mas... Mas peraí, cara. Você caça com o tranquilizante, né? Com o dardo tranquilizante. Tamo junto. Ou você dá um tiro na... Porra, tu dá um tiro na pata do alce. Aí tu vai lá, pega ele e devolve. Ele com a... Eu não sei como é que é a caça esportiva, velho. A caça esportiva, você atira e sai correndo. Eu quero ver o Odvan, o famoso pirata. Eu quero ver o Vampeta, aquele ídolo ilustrado. Eu quero ver o Túlio Maravilha. O povo quer ver o Obina, terror do Vasco. O brasileirinho quer alegria. O brasileirinho quer, velho. O brasileirinho quer alegria. E eu falo pra você, por isso que essas cartas ídolos, elas, eu acho que elas têm uma certa... Cara, ela dá um certo rebuliço, porque se ele não for completamente uma carta ídolo que todo brasileiro olha e fala, porra, esse aí saudoso, saca? É muito difícil, velho. E não são tantos jogadores que têm essa colocação de você olhar e falar, nossa, velho, saudoso, né? É duro. Cara, eu acho que falta jogador de defesa pro Brasil nas cartas ídolo. Eu gostaria muito, né? De ver, porra, velho, um Ademir da Guia. Pá! Mesmo não sendo palmeirense, eu acho que deveria ter, né? Uns volante, uns lateral, né? Uns zagueirão, né? Um Lúcio. Pode ser um Lúcio, porra. Um Lúcio. Porra, né? Um goleiro. Por que não não ter um goleiro lá? Um Félix sem luva, como um gato. Né? Porra, velho. O Félix era embaçado. Um goleiro. Os caras têm um goleiro de boina, velho. Põe um goleiro que não usava lupa, velho. Né? Ondida. Um Tafarel. Mas o Tafarel, já vamos falar que é questionável, velho. Os caras é foda, velho. Os caras não perdoam nem o Tafarel, velho. Opa! Vazou, hein? Uh! Que isso! Vazou aí o arroba Lã, hein? É, dá que gritaria, hein? Gal, Gal, G ponto de interrogação. Três pontos de interrogação. Eu achei que dava invadindo a casa aqui. Eu achei que era ele minha. Quatro meses. Que isso! Alô, alô, Fúria. Alô, ONU. Dá pra gritar na Lã, hein? Tinha esquecido, velho. Nossa! Salve! Lá vai a pergunta. Tá. Minha patroa, Eveline, não gosta de CS, mas não acha ruim que eu assista o jogo. Certo, certo. Essa é pra casar? Fala, P, que o casório tá marcado pra novembro. Cara, é aí que tá a pegadinha. Ela não acha ruim que ainda não casou. Depois que você casar, cara, aí você vai entender o problema do casamento. A pegadinha tá aí, olha que inocente. Dez meses de cura, Patifari, estamos juntos. Estamos juntos, cara. Mas não tão juntos, amo você. Cara, é aí que mora a derrota, né? É aí que mora a derrota, velho. Se ela não assiste, mas... Salve, Galda. Ah, não assiste, mas não liga. Manda um salve para Paracatu MG, PMJ. Salve para Catu, Minas Gerais, velho. Se a Megera falar, ah, eu não gosto, mas não ligo que você faça. É até o casamento. Manda um salve para Blumenau, Santa Catarina. Salve, Blumenau, Santa Catarina. Esse rolê aí, velho, né? Eu não gosto, mas não ligo. Até o casamento, velho. Cara, LDL-C na gritaria, na pressão. O ratão ficou maluco, velho. O ratão ficou maluco. Nove meses botando em você. Não, cara. Ô, o... Vocês... Oi. É amigão? É amigão? Te acompanho desde o tempo do famigerado. Olha aí. Muito obrigado. Obrigado por tudo que faz pelas pessoas. Tamo junto. Mouse e LED. Muito obrigado, hein? Mouse e LED RGB, hein? Muito obrigado, velho. Raiz. Fica a pergunta, né? Ele não era só bom aqui no Brasil, certo? Ele jogou o fino da bola. Inclusive, eu acho que ele... Não sei se ainda é dele. O recorte de menos cartões em jogos de Copa do Mundo. Você sabe de quem eu tô falando, velho. Cadê o Gamarra no FIFA, hein? Cadê o Gamarra, cara? O Gamarra, ele deveria estar, hein, velho? Cadê o Gamarra, velho? Gal, quero um jogo assim pra jogar com o Carlinhos Bala. Olha lá, tá vendo? Cara... Ah, NA recorde nada. O bicho era zagueiro, velho. Um zagueiro que... Eu acho que ele não fazia falta, não era? Não era cartão. O Gamarra, eu acho que ele tem um recorde de não cometer falta, velho. Tantos minutos sem fazer falta, velho. Ele não fazia falta, cara. É nóis. Eu acho que era um recorde assim, velho. Um puta zagueirão que também não vale assim, ah... Ele não fazia falta, mas o time tomava oito. Ele não tomava gol, o time dele não tomava gol, nem falta. Esse jogo vai lançar na The Web. Tem até Gampeta e Sócrates de Idalo. Não, jogos disputados, um, cara. Cara, vocês não conhecem o mínimo do futebol, velho. Olha... Gampeta Momentos com a foto da G... 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 F... Dá vergonha, não dá, velho. Dá vergonha o negócio desse, velho. Ah... É brincadeira, né, velho. É brincadeira o negócio desse, velho. Já chegou a informação aqui que o Gamarra nunca foi expulso, velho. Um zagueiro que nunca foi expulso. O time foi plantado. Aí eu já não sei, tá? Aí eu já não sei, porque eu não acompanhei tanto assim, né? Não, aqui, ó. Aqui. Orra. Sem maldade. Sem maldade. Sem maldade. Se isso não é... Se isso não é pra valer uma carta ídolo, pode rasgar, pode vender, pode... Mano, pode acabar com o FIFA. Enciclopédia do esporte. Futibim, não. Wikipedia. A consagração definitiva da sua carreira aconteceu na Copa do Mundo de 98, quando o zagueiro da seleção paraguaia foi eleito o melhor defensor do Mundial. O zagueiro paraguaio mostrou toda a sua capacidade técnica nos quatro jogos disputados e encantou o mundo ao terminar a competição sem ter cometido uma falta. Mesmo tendo enfrentado Stoichkov, Raul, Kanu, Henri e Trezeguete nas oitavas de final, em que seu time foi derrotado pela campeã França. Jogou com a partida com o ombro deslocado, porra. Porra, mano. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Depois ainda disputou quatro partidas sem cometer nenhuma falta, totalizando 765 minutos sem qualquer tipo de infração, cara. Forte, hein, velho. Forte, velho. Porra, ele... Porra, mais, velho. Gal Vissal, tenho 18 anos e recentemente... Detalhe, jogou do banco. Cara, oura, cara. Quero agradecer a você e a tribo por estarem me fazendo os momentos de dor e esquecer tudo de ruim que esteja acontecendo. Tamo junto, viu, velho. Juntos somos mais fortes. Você é um gaulês, velho. Tamo junto. TMJ tribo. Parabéns, viu, velho. Olha, tá aí, velho, né? E agora viver a vida. Cara, fortíssimo, velho. Vocês estão falando... Vocês não conheceram o Gamarra, cara. É uma vergonha vocês falar que o cara jogou os quatro jogos do banco, cara. O Gamarra, ele era embaçado, velho. Dá até vergonha, né, velho. Nossa, jogou contra a Leiteiro. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. O cara do Renegades não atirou com o cara parado na mira dele e fez cinco canos cara dando pireta na tela, que abalou. Duro, né, velho? Duro. Não falta tática. Não falta mira. Não falta jogador bom. O que falta é... Cu. Variations de... Aí se é pra ser cu. Variations de... O brasileiro prefere perder. Que orgulho de ser brasileiro. Gal, cabecinha, boca abençoada. Boca abençoada. A alcaúmica com a via tem que por o Edmundo Animal, o Donizete Pantera, o Edilson Capetinha e L, Vampeta Cambalhota. Cara. Manda um abraço para a torcida do Fortaleza que vai ganhar do América MG hoje. Um abraço, torcida. Do Fortaleza, que vai ganhar do América Mineiro hoje. Preciso calar o cartola, hein? Te amo, Gal. Tamo junto. Tamo junto. Cara, vamos lá. Vamos lá. Eu abri aqui. Tá 11x9. Joguinho bom. Mas eu abri aqui, porque a gente tá num papo aí, numa resenha boa também, velho. Eu fui atrás. Copa de 98. O grupo do Paraguai, um duríssimo grupo de Nigéria, Paraguai, Espanha e Bulgária. Paraguai 0, Bulgária 0. Espanha 0, Paraguai 0. Paraguai 3, Nigéria 1. Paraguai classificado. Espanha de fora. Só tomou, na fase de grupo, só tomou um gol da Nigéria e meteu três, né? Nas oitavas, tomou 1x0 da poderosíssima França, que foi campeã do mundo. Porra, mano. Fortíssimo, velho. Pô, e digo mais. Sabe quando que os caras tomaram o gol? Aos 114 da partida, a prorrogação. Os caras terminaram o tempo normal, o cara levou a França, que o Brasil tomou dois, três, não foi? Da França. Três, sei lá. Também teve, né? Se contar o que aconteceu no vestiário, o bagulho fica louco. Mas os caras levou pra prorrogação, velho. O Gamarra é uma vergonha, o cara não tem a cartinha dele, velho. O Canavaro é um Gamarra de grife, velho. O Canavaro, você que fica falando aí de Canavaro, ele é um... Porra, velho. Eu mandei uma mensagem ontem perguntando se com a lã os resultados iriam mudar. Você falou, se não mudar, nós tá ferrado. Continuamos ferrados. Você está tal lunatico hoje que tive que renovar o praim pra ouvir isso sendo lunatico e pagando por isso o TBM. Sim. Cinco meses gordura. Muito obrigado. Cara, vambora, né, velho? 11 a 10, ó, toca aqui, toca aí o esquadrão francês, velho. Mais um mês. Salve, salve, salve. Tamo junto. Cara, ó, o cara tá pá, velho. Esse jogador aí, você vê, e às vezes a gente não conhece dos outros times das regiões. Esse time da LDL-C, ele ganhou da Vitality. Às vezes ele é um time lá da França que nós não conhecemos direito, mas os caras vêm. Imagina um clássico rei com os legendes do Ceara X Fortaleza e tudo na palma da mão do brasileirinho. Imagina, cara, imagina esse clássico, cara. Imagina você poder jogar a Champions League, a verdadeira, mais conhecida como Lempions League, cara. Imagina, velho. Que festa, velho. 11 a 10, até o momento, 22º round, velho. É? Cara, eu antes de eu ir numa Champions League, eu vou numa Lempions League. Alô, Nordeste, viu? Eu vou querer ir aí num jogo de Lempions League aí, velho, né? Olha, eu vou querer, velho. Nossa. Bom dia, Gal, 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 manda salve para meus amigos. Roberto, Dioniso, Amaral e Dião. Salve. Eles foram presos ontem tentando explodir um caixa eletrônico. Olha, tem, olha. J, L, G, 3, X. Mano, salve para Curitiba. Salve, Curitiba. Eu, o... Vai ter, né? Obviamente, né, velho. Epa! Epa! Olha o RAT aí. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Eu acho que eu vou trocar minha câmera de lugar, viu, velho? Para amanhã, eu acho que eu vou trocar minha câmera de lugar. Porque eles estão jogando a câmera na esquerda. Na direita, eu acho que eu vou trocar minha câmera de lugar para amanhã, viu? Epa, epa, epa. Eu acho que eu já vou trocar agora esse papo. Cara, eu tenho, eu estou numa expectativa, né? É até mesmo uma certa ansiedade. Por quê? Porque eu sou, eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, né? Sou um amante do futebol. E eu tenho meus sonhos, né? Não é mais de ser jogador, porque eu não tenho idade. Habilidade eu ainda tenho, né? Mas, eu tenho hoje, fala assim, porra, hoje a gente tem aí uma certa, né? Uma certa condição, um certo acesso, né? Que não é nem questão de financeira. Às vezes, você vai a convite. Eu não tenho. Esse é, ah, eu gosto muito de futebol e o meu sonho é ver uma Copa. Beleza, eu respeito. Ah, eu gosto muito de futebol e o meu sonho é ver uma Champions League. Ok, eu respeito. Mas, eu não vejo a hora de tudo voltar para eu poder pegar aí um avião. Não vai ser fretado nem nada. Mas, e assistir aí um Boca Juniors e River Plate lá na Bomboneira. De assistir lá no Nordeste uns Lampion League. Os verdadeiros, tá ligado, velho? Pegar aí lá num Grenal. Saca, velho? Você que gosta de futebol, eu quero ter... Eu estou feliz de poder um dia ter acesso a esses jogos que são o verdadeiro futebol, velho. Eu já fui nos jogos, quando teve a Copa do Brasil, eu fui nos jogos, porra, mó sem sal, cara. Você chega lá, não é torcedor, é os caras que tem dinheiro, que nunca foi no estádio. Aí os caras pegam e conseguem, eles compram os ingressos para jogo que você que é torcedor não consegue ir. Não tem a menor graça. É um segredo que eu vou te contar, velho. Não, esses jogos de Champions League, de não sei o que, é os caras, é só turista com dinheiro, velho. É só turista com dinheiro, não tem a menor graça, cara. Juro pra você, velho. Antes de você se abalar, se você gosta, porra, poder, né, poder fazer a baguncinha. Eu queria ter pego a época do, da avalanche, né, nossa, avalanche, quem pegou a avalanche? Que, que, porra, que energia gostosa, né, foi proibida já, né, porra, olá, uma energia gostosa, né, velho. Imagina, quantos não, quantos não nasceram, né, disso daí, velho. Salve, oito meses já tá quase nascendo. Tamo junto. Nessas horas, ser brasileiro é duro. É duro, duro. Mas acredita, brasileirinho, tudo que é ruim pode piorar. Tamo junto, viu? G, 3, X, M, agora é acreditar na nossa furia. Se ganhar uma, já tô me comemorando. 9, 79, te amo, Gal. Obrigado, velho. Tem uns jogos de futebol que eu tenho muito desejo de ir, velho. Porra, uns jogos de liberta, velho. Salve, Gal. Salve. Acabei de perder meu FGTS inteiro e apostei um rim do meu pai na Tiamone. Não, cara. Posso me esconder pra fugir dos ajuntas. Não, cara. Isso aí... Não dá de brincadeira, hein. 12 qual, 11 LDLC. Bom dia, Gal. Bom dia. Salve para o Ramon, tu é foda, meu rei. Salve, Ramon. Um salve, Ramon, né. Um ano, Gal. Salve. Salve. PMJ de mais e golforia. Tamo junto. Eu tenho vontade. Eu acho que um futebol da hora, que eu tenho muita vontade de ir, é assistir o futebol lá, o Londrino. O nacional deles lá, mas um jogo em Manchester. Porque tem Londres, né, que é a terra dos burocratas, que é a terra dos engomadinhos. E aí é os, né, é os torcedor modinha. E tem Manchester, que é o rolê dos trabalhadores, não é? Eu não manjo tanto, mas eu acredito que seja isso daí, não é? Que tem os rolê lá em Manchester, velho. Que deve ser sinistro de assistir, velho. 13 a 11. Não tem? Lá, velho, Liverpool, que é assim? Liverpool versus Manchester, não é? Os dois, não é? Do norte da Inglaterra? Você vê que eu não conheço nada de anatomia do mundo, né? Mas pra esses rolê eu conheço, velho. Né? Os dois é da região norte. Quem manda na Inglaterra, lá é a região norte, não é? Lá é doideira, lá o bicho pega, lá é torcedor, né? Lá o turista não quer nem chegar, não é isso? Ele, que é o maior estreamer do Brasil e do mundo. Tamo junto. Ganhador do prêmio de maior estreamer do Brasil em 2020. Quem? Bateu mais de 490 mil espectadores em um jogo de CS brasileiro. Quem? É o que é o nosso amor. 390, cara. Apresentador de gordo. O cara já aumenta mais 100, tá vendo? As lendas, né? Eu aumento, mas não invento, né? Já aumentou mais 100k na tribuneira. Daqui uns 10 anos vai ser milhão, né? Olha. 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 Salve. Toma. Cara, os caras vão perder o eco. Nossa, os caras perderam o eco. E aí vai ter gritaria. Aí vai ter gritaria. Não. Ué. Sim. Gal, nove meses. Obrigado pelos nove meses, viu? De gestação da mula. Todo mês dou o meu subgosto de parabenizar você por tudo que você faz por sua comunidade. Muito obrigado. O puxo no FIFA foi Goda a tribi e sentia saudade. Cara. Abraço. Um abraço, viu? É, esse qual é a gritaria, atores contratados. Chama o Linhas. Cara, o Linhas já abriu live? Ele falou que ia abrir, velho. O que o Linhas tá fazendo? O Linhas, ele tem que trabalhar, cara. O Linhas abriu live, já abriu live. O Linhas tem que trabalhar, cara. né, inclusive ele tá jogando aí Cuphead com o Lindinho Lindinho também, eu falei, porra, Lindinho, tá de folga G, três, meses X deixa eu ver se essa câmera ela cabe aqui, velho cara eu vou ter que jogar essa câmera aqui velho, pra esse campeonato salve salve porque os cara, os cara tá a cabeça em tala, seu cu cara, o cara tá botando uma camerazinha do lado direito e pode ser que agora você não esteja se incomodando tá ligado, pode ser que agora você não esteja se incomodando velho, mas salve o Roberto roberto, Dioniso Tião, Paulo e Chico salve o Roberto não, de novo cara de novo cara salve pra Carandiru carandiru salve salve Gal obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e inspiradora que tu é manda um salve para a Diadema salve Diadema salve Diadema salve Diadema salve Gal, nove meses aqui Ian Cologne é Brasil cara Ian Cologne é Brasil e amanhã teremos Brasil Gal, sobre o assunto das festas em home office tá na sexta na sexta teve festa junina online o gerente do RH e outra funcionaria ficaram quase duas horas fazendo bingo online falando sozinhos com uma música de festa de fundo constrangedor e o chat só tinha tiozol nossa cara quando você acha que não dá pra piorar né meu amigo vasco da gama e nada mais cara simplesmente isso o maior de todos o gigantudo o imenso time do vasco tem que romário e de mundo e ribamar no ataque uma máquina de fazer gols Windows 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 eu acho que vai ficar aqui né tem problema? eu acho que eu vou ficar por aqui por esse lado aqui salve Gal salve obrigado pelos onze meses poderia mandar um salve pra mim e pro meu amigo QNS estamos te acompanhando da França para você e para o QNS e diretamente da França 14 a 13 o jogo esquentou o técnico ali vai passando as instruções vai passando e aí ó Intel Extreme Master Championship tá aí o retorno da lã ó oito meses obrigado pelos oito meses ah meu toque não permite essa câmera mas vai ter que permitir velho porque pode ser que você não está auriçado três meses obrigado pelos três meses para a final da Copa América cara não zica o Ney por favor ah juro né velho juro palpite cara né Gaudito se você vender sua conta do FIFA você reforma seu app de boa ah mas aqui continuamos no corre para realizar o sonho de trabalhar como piscina ou os esportes estamos juntos viu estamos juntos cara você vai às vezes vai ficar pá mas aí amanhã amanhã aparece o professor lá na câmera destaque aí tu vai ficar auriçado né depois vai aparecer um Yuri carta 96 aí tu vai ficar maluco cara tu vai falar ah tira a sua câmera aí uma regra tá salvado tá salvado quem aí é de Viçosa quem é de Viçosa você eu você eu quem falou eu mamou o feitiço virou contra o feiticeiro complexo de 15 parece que a gritaria não surgiu 10 meses estamos juntos estamos juntos parece que a gritaria aí da LDLZ jogou e jogou e morreu na praia eu não estamos juntos manda um salve para o clube de regatas Flamengo da Gama salve o clube de regatas Flamengo da Gama um salve viu grito e perco estive aqui pensando numa grande ideia e acho que se der certo vai mudar o mundo e acho que ninguém teve essa ideia ainda então lá vai o que acha se tivesse uma copa do mundo o que? olha o complexo fechando o jogo olha 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 o complexo se fizer esse jogo focado no futebol BR vai desistir por tomar processo por direito de imagem ou seria um jogo totalmente paralelo com jogadores como a Aliens 123 e o time Betão 59 é só abalo é mas aí teria que ir atrás dos direitos né não é pra ver na clandestinidade olha aí só esperou só esperou só esperou os caras virem pra cima e acabou bom dia bom dia hoje faz um ano que estou morando na Itália em busca do meu sonho e hoje estou apresentando você para o meu melhor amigo italiano que é isso aproveita e manda um salve italiano pra ele o nome dele é José Picadura G3 X X já acabou com essa mensagem eu vou até eu vou até pegar um negócio pra comer e não vai ser o José já voltamos